Oi pessoal, um abraço a todos, obrigado pelo carinho da audiência. Que isso, o Vaguinha assumiu o time do coração. Que time é esse? Que time é esse? Que camiseta é essa que ele tá usando? É do Cavaliers, time tradicional aí do futebol sete aqui do Rio Grande do Sul, da O'Neill, camisa feita pela O'Neill. Olha aqui ó, a marca da O'Neill. Já vou dar detalhes pra você sobre esse uniforme aqui. Antes, as manchetes desse conteúdo. Douglas Costa, negociações encerradas, possibilidade de avançar na próxima semana e uma notícia que vem do futebol, que vem lá da Itália, do Cautio Mercato. Será que pode realmente ter havido a rescisão contratual de Douglas Costa? E Celso Rigo, o homem do arroz, onde ele entra em toda esta negociação? É agora aqui no canal do Vaguinha, pessoal. Eu só anuncio produto top, de qualidade. Parceiro do canal tem que ser top. Olha aqui ó, olha esse escudo aqui, todo personalizado, feito pela O'Neill. Eu vou até ler aqui os diferenciais deste escudo profissional 3D, feito pela O'Neill, pra esse time aqui ó. O Cavaliers, Cleveland Cavaliers, que joga futebol sete aqui no Rio Grande do Sul. É um escudo totalmente diferenciado, com texturas especiais. Gente, é só ver aqui ó. É, cara, igual de time profissional. É igual de time profissional. E o tecido? O tecido vem de uma tecnologia dry cool. Ah, meu amigo. É camiseta top, é de qualidade. Tá pensando em fazer algo pro teu time? Então, escolha esses diferenciais. Olha aqui ó, gola adaptada, escudo personalizado, com tecnologia dry cool. A camiseta tem uma tecnologia dry cool. Eu ganhei esse presente aqui. Ah, meu amigo, agora a próxima pelada já vai dar vaguinha. Olha aqui, meião personalizado, calção de altíssima qualidade. Olha aqui ó, olha aqui o calção dos caras. Ah, tem escudo no calção também, Vaga? Tem, tem escudo no calção também. Olha aqui ó, bordado. Espetacular este uniforme produzido pela Onil. Aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, eu vou deixar ali o endereço pra vocês baterem um papo com o pessoal da Onil. Instagram deles e o telefone também pra vocês entrarem em contato. Tá pensando em fazer uniforme pro seu time? Então, sai na frente e vai de Onil. Pessoal, Douglas Costa, o assunto não está totalmente encerrado. Eu vou explicar pra vocês tudo o que aconteceu e o que pode acontecer na próxima semana, tá? Vocês acompanharam o canal do Vaguinha aqui, trouxe em cima do lance a informação da última proposta feita pelo Grêmio. Na quinta-feira, o Grêmio fez uma última proposta para Douglas Costa. 1 milhão e 200 mil mensais, valor bruto. Tem aí os descontos, isso aí vai ficar na casa dos 950 mil reais. Bruto! Claro que depois tem bicho, premiação e tal. Ele pode chegar aí a 1 milhão, 1 milhão e pouco. Mas é muito distante daquilo que o Douglas Costa pretende neste momento ou daquilo que ele aceita neste momento para retornar ao futebol brasileiro. E ele disse isso ao presidente Romildo Bolzão Jr. em uma conversa que eles tiveram na quarta-feira por vídeo, uma chamada de vídeo. Douglas, a gente não consegue chegar a 2 milhões, que é o que você está querendo. Na verdade, a gente não consegue chegar a 2 milhões e meio, que era aquilo que a gente prometeu lá atrás. E o Douglas disse, ok, eu consigo baixar para 2. E o presidente, infelizmente, o máximo que a gente consegue é 1 milhão e 200 bruto. O Douglas quer 2 milhões livres de impostos. Gente, é uma diferença enorme. É 1 milhão mais ou menos, um pouquinho mais, 1 milhão de reais por mês. Um contrato de 3 anos, gente, é muito dinheiro. São 36 milhões de reais de diferença em um contrato de 3 anos. O Douglas não vai, ele bateu o pé. Não vou admitir reduzir mais do que já está reduzido, que é um valor de 500 mil. Ele queria 2,500, está reduzindo para 2 milhões por mês. Celso Rigo estava nessa com o presidente Romildo Bolzão Jr. O homem do arroz, o mecenas tricolor, trouxe Juliano, trouxe Bolanhos, trouxe outros jogadores para o Grêmio. Foi parceiro do Grêmio na montagem do elenco campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores da América. Estava um pouco sumido, é verdade, mas agora ele voltou para o cenário e ajudaria o Grêmio a bancar o salário do Douglas Costa. Gente, eu não quero encerrar totalmente o assunto do Douglas Costa, porque tem algumas coisas que eu sei que eu não posso colocar aqui ainda e eu peço a compreensão de vocês. Mas, gente, no futebol as coisas são muito dinâmicas. As coisas acontecem com muita rapidez. Então, amanhã ou depois, pode acontecer uma nova aproximação do Douglas Costa com o Grêmio. Pode, pode, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, neste momento, no dia 1º de maio de 2021, quem afirma que o Douglas Costa será jogador do Grêmio em julho está errando, porque essa informação está errada. Não há acerto entre Grêmio e Douglas Costa. Não há acerto entre Grêmio e Juventus, embora haja uma sinalização por parte do Douglas Costa, que comunica ao Grêmio, dizendo que este assunto Juventus está superado. Como? Eu não sei. Eu não tenho essa informação. Ele viria por empréstimo, prorrogaria o seu contrato lá? Viria com o empréstimo, com o passo fixado, se atingir o número de jogos aqui? Não sei. Eu sei que ele informa ao Grêmio que o assunto está superado e o Grêmio confiou na palavra do Douglas Costa. Quando as duas partes querem, e a diferença é valor, e mesmo que a diferença seja enorme neste momento, pode acontecer aí alguma aproximação. Então, eu não quero cravar que ele vem, porque essa informação é equivocada. Eu não posso dar essa informação para vocês. Eu não posso dizer para vocês que o Douglas Costa será jogador do Grêmio em julho, vocês entenderam. Eu não posso, neste momento, dizer, como tem gente dizendo. E eu também não quero encerrar completamente, dizer, o Douglas Costa não vem para o Grêmio. Eu não vou dizer isso para vocês, porque existe o interesse do Douglas Costa em voltar para o futebol brasileiro. O Romildo quer ele e tem a ajuda de Celso Rico. Pode acontecer uma aproximação, daqui a pouco pode aparecer aí um empresário no meio para tentar fazer. Pode, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Mas, neste momento, o que eu tenho de informação é que as negociações foram encerradas na quarta-feira. Na quarta-feira, o presidente ligou para o Douglas Costa e disse, olha, infelizmente a gente não vai conseguir chegar. Então, o assunto está travado momentaneamente, mas pode ter uma evolução nos próximos dias. Com a aproximação dos valores, daqui a pouco o Douglas está tão desesperado para voltar para Porto Alegre. Tá bom, eu aceito, vamos lá, vou ficar aí dois anos e tal, vamos lá. Pode ser que aconteça isso, gente. E pode acontecer do Grêmio com o parceiro forte, o que é o Celso Rico, aumentar um pouquinho e chegar a um denominador comum. Não é a tendência, mas pode acontecer. A notícia que vem da Itália, do Cautio Mercato, ela não faz muito sentido. Está dizendo que pode acontecer uma rescisão contratual do Douglas com a Juventus. Não faz sentido porque a Juventus já tem propostas oficiais. Tem três, Galatasaray, Atlético de Madrid e Wolverhampton. Três, pelo menos três sinalizações importantes. Tem proposta do Catar para chegar e proposta de Dubai, nos Emirados Árabes. Então, não faz muito sentido essa situação de rescisão contratual. Por que a Juventus vai simplesmente romper o contrato e não ganhar absolutamente nada? Eu não acredito muito nessa informação que vem do Cautio Mercato. Pessoal, muito obrigado pelo carinho da audiência aqui embaixo. Não te esqueça, o telefone da O'Neill para vocês jogarem bonitos. É, olha aqui, escudo personalizado, time grande, time profissional. Obrigado a todos, um abraço, tchau, tchau.